Tal como prometido, regressamos a mais entrevistas aqui a partir de Loureiro, desta nona concentração motar. Vamos falar com Salvador Oliveira, que vem do Alvar para participar neste evento. Muito boa noite, Salvador. Pergunte-lhe, antes de mais, é a primeira vez que participa neste evento? Não. Já há quanto tempo é que participa? Eu aqui em Portugal participo, isto há três anos só. E como é que tem sido esta experiência? Muito boa. Grandes amizades, amigos que se encontram em toda parte. E sinto-me bem estar com esta gente toda e estes amigos todos aqui nesta mesa. Qual é que é o ambiente que aqui se vive, para quem não conhece este espírito motar? Este ambiente, por um momento, ainda está calmo. Há de vir mais forte, mas o ambiente é bom. Sobretudo amizade, não é? É amizade, grande amizade que a gente encontra profissionais. E é por isso que o faz vir de Alvar até aqui a Loureiro? Tanto bem de Alvar a Loureiro, como daqui a Lisboa, para qualquer parte do país. E só para as pessoas perceberem, nós temos aqui uma mesa com vários elementos de vários motoclubos. Quatro grupos, quatro grupos aqui, motoclubos e grupos. Temos aqui os grupos motoclubos da Mortosa, os últimos da Oliveira das Meias, tem os da Gândara e os vagabundos que pertencem sempre, por um momento, à feira, mas somos de Alvar. É portanto também um bom momento para recordar velhos amigos e encontrá-los? Sim, muitos amigos que já não vi há muito tempo e encontrá-nos neste ramo de vida das motagens a isto. E qual é que é o convite que deixa a população, se ainda está na dúvida, se deve ou não passar por aqui? Passo sempre o que puder com estes grandes amigos que temos aqui à nossa volta. Encontrá-nos em muitos sítios e temos sempre aquelas grandes amizades, aqueles convívos, que alguns não nos encontramos há anos, que eu não estava cá, mas agora vivo, a camarada é enorme e gosto muito destes ambientes. Vale a pena? Vale a pena, sim senhora. Aproveitem e venham cá. Muito obrigada, Salvador. O resto de um bom jantar. E vamos tentar falar... Portanto, muita animação a marcar esta concentração motar em Loureiro. E vamos tentar falar aqui com mais alguns elementos. Boa noite. Boa noite. Diga-me, primeiro e último nome. Eu sei que está aqui em meio do jantar e que se calhar é uma altura um bocadinho mais complicada, mas gostaríamos de lhe fazer a pergunta muito rapidamente de o que é que está a achar desta experiência. Não é uma experiência, estou forte. Tenho várias em cima, por isso não é uma experiência. Mas convido as pessoas que não pertençam ao mundo das motas que venham conviver para ver que isto não é conforme as pessoas pensam que é. Normalmente retola-nos como feios, porcos e maus, para tentar ver que não é bem assim. Se há irmandade, se há lealdade, normalmente é nas motas. Nem sempre, mas normalmente. É um convite das pessoas que apareçam. Portanto, se vocês não são esses aspectos negativos, o que é que vos caracteriza? Qual é que é o ambiente que aqui se vive? Neste caso aqui, por exemplo, é a irmandade. Não há cá idades, não há cá... São ricos, são pobres, são engenheiros, são trolhas, se são... Não há aquela distinção de profissão e não há nada. Somos todos amantes de duas rodas. É o que nos leva a fazer estes juntamentos, as nossas maluquices, as nossas brincadeiras. E já agora vem de onde? Mortosa. É também a primeira vez que por aqui passa ou já é um hábito? Não, já é um hábito. Qual é o motivo que o faz regressar várias vezes? A amizade. Qual é aquele convite que deixa? Apareçam. Vale a pena. Obrigada. Falamos então agora aqui com o Motoclube Os Últimos, de Oliveira das Mães. E vou começar por perguntar, primeiro e último nome. José Lopes. José, do Motoclube Os Últimos, também aqui de Oliveira das Mães, era importante mostrar esta camaradagem entre grupos? Sim, sem dúvida, eu ando nisto há pouco tempo, não é? Ando com gosto, por gosto, gosto do convívio, gosto de conhecer tudo e todos e realmente isto é incrível, aqui com o meu colega da Mortosa e ele realmente fala e tem razão porque isto é uma camaradagem muito grande e é uma coisa muito bonita, uma coisa que raramente se vê entre outras pessoas. Quando o pessoal das motos se junta é uma coisa fantástica mesmo. Não é preciso gostar de duas rodas para aparecer por aqui? Não, 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 nada disso, não tem nada a ver com isso. Duas rodas, são as nossas amantes, vamos assim dizer, todos nós gostamos de duas rodas ou algumas pessoas, mas para isso não precisa de comparecer. Pode vir mesmo de quatro rodas, de duas pernas, pode aparecer, será bem-vindo e que venha conhecer porque isto é um ambiente porreiro. Até agora, a refeição está boa, está tudo a correr bem? Está impecável, está impecável e é temperado por nós, é mesmo ao gosto. Obrigada. E é como não é das melhores. Acompanhei, eu arrastei a minha querida, pronto, isto é uma raça pequena, é um bocadinho diferente, mas como somos uma camaradagem, uma família, a gente tenta inserir as pessoas no mundo. Portanto, esperamos não ter causado aqui nenhum problema conjugal, mas eu agora vou perguntar, vou tentar falar, porque também pelo que percebi, fez alguns quilómetros para estar aqui, certo? Sim, fiz alguns quilómetros. Vem de onde? Cantanhete. Também pergunto, é a primeira vez que está por aqui ou já conhece esta experiência? Não, nesta concentração é o terceiro ano. E qual é que é o ambiente que aqui se vive, que faz regressar pelo terceiro ano? Convívio, estar com os amigos que não vemos há algum tempo, rever amizades. Até agora, está tudo a ser cumprido, das expectativas que tinha? Sim, até agora sim. Também este ambiente de amizade, vários clubes numa mesa só, isto é um momento para recordar? Isto é o nosso mundo, nós somos assim, nós vivemos assim, seja em que parte do país for todas as concentrações, isto é o que faz nós motares. É o convívio, independentemente do grupo, de onde é, do sexo que tenha, isto somos nós, somos os motares. Também estão sempre de portas abertas à população que quer vir conhecer este mundo. Sim, exatamente, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, muito obrigada a todos, o resto de uma boa concentração. Ficámos então assim com vários testemunhos de vários motoclubes, de vários pontos do país, que marcam aqui presença nesta nona concentração motar organizada pelos amigos de motares de longa data aqui em Loureiro. As portas estão abertas, a primeira noite já começou, os concertos estão prestes a começar, mas o convite para continuar a fazer parte desta festa foi feito por todos os entrevistados. Portanto, até ao final do dia de amanhã, pode passar por aqui, seja amante de duas rodas, quer não, quer conhecer este mundo, pode passar e trazer também a família, porque como vimos, há atividades para todas as idades.